Sou eternamente grata pela minha abundância. Eu aceito e recebo a abundância que flui constantemente em minha vida. Há abundância em todas as áreas da minha vida. Onde quer que eu olhe, eu vejo abundância. Celebro a minha abundância, assim como a abundância de familiares e amigos. Eu supero todos os obstáculos que surgem no meu caminho. Sou grata, por isso sou livre. Estou disposta e pronta para enxergar os aprendizados existentes nas situações difíceis. Minha coragem é maior que os meus medos. Eu escolho focar nos pensamentos positivos. Eu escolho direcionar minha energia para o lado positivo. Eu sou uma pessoa otimista e procuro o melhor em cada situação. Eu confio que há um propósito por trás de cada um dos desafios que enfrento. Eu me aceito como sou e respeito as outras pessoas como elas são. Eu escolho focar no que posso controlar. Eu liberto qualquer ansiedade que eu esteja me apegando. Meu estado atual é de paz e muita serenidade. Sou melhor a cada dia. Eu abraço o equilíbrio divino em minha vida. Tudo é como deveria ser e eu estou onde deveria estar. Minha consciência está ancorada na tranquilidade. Eu estou no fluxo da prosperidade da vida. Eu permaneço equilibrada e cada vez mais forte durante os altos e baixos da vida. Estou disposta a deixar meus pensamentos de ansiedade e negativismo irem embora. A cada dia, eu tomo uma atitude positiva e fortalecedora. Estou determinada a sair da minha zona de conforto, pois entendo que o meu crescimento e a minha evolução estão fora dela. Eu escolho expressar com uma atitude confiante para os outros. Eu tenho a experiência e o entendimento necessários para realizar o meu melhor diariamente. Eu sei que tenho o conhecimento e os recursos para alcançar meus objetivos. Eu me aceito, me amo e sei que sou digna de grandes feitos na vida. Eu sou merecedora do melhor que a vida tem para me oferecer. Eu consigo alcançar tudo aquilo a que me proponho. Eu escolho agir com equilíbrio e sabedoria. Eu tenho orgulho de quem sou. Estou disposta a aprender com meus erros para melhorar a cada dia. Eu escolho respirar profundamente. Eu agradeço pelo oxigênio que me preenche de vida. Estou completamente relaxada. Eu andarei muito. Eu andarei muito bem. grato pela minha abundância. Eu aceito e recebo a abundância que flui constantemente em minha vida. Há abundância em todas as áreas da minha vida. Onde quer que eu olhe, eu vejo abundância. Celebro a minha abundância, assim como a abundância de familiares e amigos. Eu supero todos os obstáculos que surgem no meu caminho. Sou grata, por isso sou livre. Estou disposta e pronta para enxergar os aprendizados existentes nas situações difíceis. Minha coragem é maior que os meus medos. Eu escolho focar nos pensamentos positivos. Eu escolho direcionar minha energia para o lado positivo. Eu sou uma pessoa otimista e procuro o melhor em cada situação. Eu confio que há um propósito por trás de cada um dos desafios que enfrento. Eu me aceito como sou e respeito as outras pessoas como elas são. Eu escolho focar no que posso controlar. Eu liberto qualquer ansiedade que eu esteja me apegando. meu estado atual é de paz e muita serenidade. Sou melhor a cada dia. Eu abraço o equilíbrio divino em minha vida. Tudo é como deveria ser e eu estou onde deveria estar. Minha consciência está ancorada na tranquilidade. Eu estou no fluxo da prosperidade da vida. Eu permaneço equilibrada e cada vez mais forte durante os altos e baixos da vida. Estou disposta a deixar meus pensamentos de ansiedade e negativismo e irem embora. A cada dia eu tomo uma atitude positiva e fortalecedora. Estou determinada a sair da minha zona de conforto, pois entendo que o meu crescimento e a minha evolução estão fora dela. Eu escolho expressar uma atitude confiante para com os outros. Eu tenho a experiência e o entendimento necessários para realizar o meu melhor diariamente. Eu sei que tenho o conhecimento e os recursos para alcançar meus objetivos. Eu me aceito, me amo e sei que sou digna de grandes feitos na vida. Eu sou merecedora do melhor que a vida tem para me oferecer. Eu consigo alcançar tudo aquilo a que me propõe. Eu escolho agir com equilíbrio e sabedoria. Eu tenho orgulho de quem sou. Estou disposta a aprender com meus erros para melhorar a cada dia. Eu escolho respirar profundamente. Eu agradeço pelo oxigênio que me preenche de vida. Estou completamente relaxada. E aí E aí E aí Sou eternamente grato pela minha abundância. Eu aceito e recebo a abundância que flui constantemente em minha vida. Há abundância em todas as áreas da minha vida. E aí E aí Onde quer que eu olhe, eu vejo abundância. Celebro a minha abundância, assim como a abundância de familiares e amigos. Eu supero todos os obstáculos que surgem no meu caminho. Sou grata, por isso sou livre. E aí Estou disposta e pronta para enxergar os aprendizados existentes nas situações difíceis. Minha coragem é maior que os meus medos. Eu escolho focar nos pensamentos positivos. Eu escolho direcionar minha energia para o lado positivo. Eu escolho direcionar minha energia para o lado positivo. Comentراção Eu confio que há um propósito por trás de cada um dos desafios que enfrento. Eu me aceito como sou e respeito as outras pessoas como elas são. Eu escolho focar no que posso controlar. Eu liberto qualquer ansiedade que eu esteja me apegando. Meu estado atual é de paz e muita serenidade. Sou melhor a cada dia. Eu abraço o equilíbrio divino em minha vida. Tudo é como deveria ser e eu estou onde deveria estar. Minha consciência está ancorada na tranquilidade. Eu estou no fluxo da prosperidade da vida. Eu permaneço equilibrada e cada vez mais forte durante os altos e baixos da vida. Estou disposta a deixar meus pensamentos de ansiedade e negativismo irem embora. A cada dia eu tomo uma atitude positiva e fortalecedora. Estou determinada a sair da minha zona de conforto, pois entendo que o meu crescimento e a minha evolução estão fora dela. Eu escolho expressar uma atitude confiante para com os outros. Eu tenho a experiência e o entendimento necessários para realizar o meu melhor diariamente. Eu sei que tenho o conhecimento e os recursos para alcançar meus objetivos. Eu me aceito, me amo e sei que sou digna de grandes feitos na vida. Eu sou merecedora do melhor que a vida tem para me oferecer. Eu consigo alcançar tudo aquilo a que me propõe. Eu escolho agir com equilíbrio e sabedoria. Eu tenho orgulho de quem sou. Estou disposta a aprender com meus erros para melhorar a cada dia. Eu escolho respirar profundamente. Eu agradeço pelo oxigênio que me preenche de vida. Estou completamente relaxada. Estou completamente relaxada. Estou eternamente grato pela minha abundância. Eu aceito e recebo a abundância que flui constantemente em minha vida. Há abundância em todas as áreas da minha vida. Onde quer que eu olhe, eu vejo abundância. Celebro a minha abundância assim como a abundância de familiares e amigos. Eu supero todos os obstáculos que surgem no meu caminho. Sou grata, por isso sou livre. Estou disposta e pronta para enxergar os aprendizados existentes nas situações difíceis. Minha coragem é maior que os meus medos. Minha coragem é maior que os meus medos. Eu escolho focar nos pensamentos positivos. Eu escolho direcionar minha energia para o lado positivo. Eu sou uma pessoa otimista e procuro o melhor em cada situação. Eu confio que há um propósito por trás de cada um dos desafios que enfrento. Eu me aceito como sou e respeito as outras pessoas como elas são. Eu escolho focar no que posso controlar. Eu liberto qualquer ansiedade que eu esteja me apegando. Meu estado atual é de paz e muita serenidade. Sou melhor a cada dia. Eu abraço o equilíbrio divino em minha vida. Tudo é como deveria ser e eu estou onde deveria estar. Minha consciência está ancorada na tranquilidade. Eu estou no fluxo da prosperidade da vida. Eu permaneço equilibrada e cada vez mais forte durante os altos e baixos da vida. Estou disposta a deixar meus pensamentos de ansiedade e negativismo irem embora. A cada dia eu tomo uma atitude positiva e fortalecedora. Estou determinada a sair da minha zona de conforto, pois entendo que o meu crescimento e a minha evolução estão fora dela. Eu escolho expressar uma atitude confiante para com os outros. Eu tenho a experiência e o entendimento necessários para realizar o meu melhor diariamente. Eu sei que tenho o conhecimento e os recursos para alcançar meus objetivos. Eu me aceito, me amo e sei que sou digna de grandes feitos na vida. Eu sou merecedora do melhor que a vida tem para me oferecer. Eu consigo alcançar tudo aquilo a que me propõe. Eu escolho agir com equilíbrio e sabedoria. Eu tenho orgulho de quem sou. Estou disposta a aprender com meus erros para melhorar a cada dia. Eu escolho respirar profundamente. Eu agradeço pelo oxigênio que me preenche de vida. Estou completamente relaxada. Eu acho que compartilha o corpo Sou eternamente grato pela minha abundância Eu aceito e recebo a abundância que flui constantemente em minha vida Há abundância em todas as áreas da minha vida Onde quer que eu olhe, eu vejo abundância Celebro a minha abundância, assim como a abundância de familiares e amigos Eu supero todos os obstáculos que surgem no meu caminho Sou grata, por isso sou livre Estou disposta e pronta para enxergar os aprendizados existentes nas situações difíceis Minha coragem é maior que os meus medos Eu escolho focar nos pensamentos positivos Eu escolho direcionar minha energia para o lado positivo Eu sou uma pessoa otimista e procuro o melhor em cada situação Eu confio que há um propósito por trás de cada um dos desafios que enfrento Eu me aceito como sou e respeito as outras pessoas como elas são Eu escolho focar no que posso controlar Eu liberto qualquer ansiedade que eu esteja me apegando Meu estado atual é de paz e muita serenidade Sou melhor a cada dia Eu abraço o equilíbrio divino em minha vida Tudo é como deveria ser e eu estou onde deveria estar Minha consciência está ancorada na tranquilidade Eu estou no fluxo da prosperidade da vida Eu permaneço equilibrada e cada vez mais forte durante os altos e baixos da vida Estou disposta a deixar meus pensamentos de ansiedade e negativismo irem embora A cada dia eu tomo uma atitude positiva e fortalecedora Estou determinada a sair da minha zona de conforto Pois eu entendo que o meu crescimento e a minha evolução estão fora dela Eu escolho expressar uma atitude confiante para com os outros Eu tenho a experiência e o entendimento necessários para realizar o meu melhor diariamente Eu sei que tenho o conhecimento e os recursos para alcançar meus objetivos Eu me aceito, me amo e sei que sou digno de grandes feitos na vida Eu sou merecedora do melhor que a vida tem para me oferecer Eu consigo alcançar tudo aquilo a que me propõe Eu escolho agir com equilíbrio e sabedoria Eu tenho orgulho de quem sou Estou disposta a aprender com meus erros para melhorar a cada dia Eu escolho respirar profundamente Eu agradeço pelo oxigênio que me preenche de vida Estou completamente relaxada Eu gostei! Eu gostei! Legenda Adriana Zanotto